Bom galera, separamos aqui as 100 goodies, eu já conferi aqui, mas, Fabrício... Não, porque aí cabe 100 goodies aí dentro. Eu falei o que? Cabe não. Ah, cabe não? Vocês falaram que nem ia, né? Eu falei, falaram, eu postei, falei. Hã? Não, eu já postei, não. Galera, é o seguinte, eu tô dizendo que eu... Eu tô filmado. Eu tô falando que eu sou... Olha, eu tô falando... Eu tô falando que eu sou o mago das goodies, galera, porque eu entendo de goodies, entendeu? É o seguinte, galera, olha aí. Pra encher um vaso de 2 litros aqui, dependendo do tamanho das goodies, se as goodies for pequenas, é 300 goodies. Não, o tamanho é dessas aqui, aí. Se for, então, dessas daqui, galera, é de menos de 300. Mas aí, no caso, tem 200, eu peguei 100, aí, mais 100 goodies. Vamos lá, bota. Bora, bora, encher. Você falou que não enchia, né? Eu falei que enchia, aí vai sobrar ainda, aí. 20 de boa. Vai sobrar, se sobrar. E aí, que sobra? Bora ver. Vai, Fabrício. Fabrício, vai rezando para não encher o potê dele. 10 letras. Tá enchendo já. Oxe, mais uma mão aqui já encheu. E aí? Eu tô falando. O cara quer... O cara quer... O cara quer duvidar do mago. Eita. E aí, ainda vai sobrar. E aí, já está assustado. Está assustado, já é isso? Não, não bateu não, xe. E aí, o que é feito? É, vai bater com o cházinho, você não vai ter perda. Vai quebrar as gudas e tudo aí dentro. Não adianta não aí você bater, meu parceiro. Olha o que sobrou. Aqui sobrou ainda vinte e sete agudas, Bássio. Quem falou que não tá meia? Nós. Eu falei que... Eu falei o quê? E a pessoa se eles tivessem apostado? Mas você apostou um real. Eu quero um real. Galera, é o seguinte, tá tendo de... E ele me sobrou brava. Disse aí. Então você dá essa... Oi? Eu falei o quê? Não dá, mas... Falei que sobrava ainda, não foi? Não, você falou que... Que enchia. Mas depois eu falei que só antes de ele começar a colocar... Não, disse que sobrava. Oi? Eu disse que sobrava. O quê? Mas se você manda que encheu, encheu. É, encheu, já ganhei a aposta. E ainda sobrou o gude. Não, eu esqueci de encher. Eu só falei... Eu só falei... Ele falou que não enchia, entendeu? Encheu. Galera, é o seguinte, o vídeo é esse. Espero que vocês estejam gostados. Deixa o like de vocês. Se inscreva aqui no canal Mago das Gudes. E tamo junto aí para o próximo vídeo. Agora conta, gente. Valeu, tchau. Ui. Eita, pô. Ei, galera, é o seguinte. No vídeo de amanhã, nós vamos fazer um vídeo contando as bolinhas de gude que eu tenho tudo. Bora? Bora? Bora aqui, bora aqui, bora aqui, bora. Falou, gente. Vamos contar as gude agora.